Eu só quero a onda de desenhar Para a espelha chegar E espero que o seu lar Que nas horas que há não consigo dançar Sou pianista e me calmo de ar Mas depois eu não vou morar Jesus é só que nos tem que dor Alguns dizem que é o tal diretor Eu acho que é a gente que é o meu Foi padre, foi padre, eu quero ser José Oh José Eu faço de corrompê-los, mas eu não vou sobrar Eu não gosto de corrompê-los Oh José Médica, oh bebê Vai tentar, oh padre, vai me dar Eu sou de corrompê-los Eu não gosto de corrompê-los Eu não gosto de corrompê-los